Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês produtos, itens de beleza que eu acho que você precisa ter se você for iniciante na maquiagem você precisa ter e se você já se maquia há muito tempo e não tem, você precisa ter ainda mais são produtos que assim, ou revolucionaram a minha vida porque facilitam a vida ou revolucionaram a minha vida porque eu me sinto linda, maravilhosa e poderosa usando eles eu espero muito que vocês gostem desse vídeo então se você já gostou, não esquece de deixar aquele seu like pra mim que é super importante também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todos os vídeos que tem por aqui me acompanha lá nas redes sociais que eu faço algumas resenhas pra vocês lá no Instagram também e vamos começar primeiro produto e primeiro tópico que eu separei aqui pra vocês é tipo clichê sabe tipo filme de romance que os melhores amigos se apaixonam? é tipo esse produto em vídeo de maquiagem, em vídeo aqui no YouTube mas é um item que você realmente precisa ter que é hidratante independente se a sua pele é oleosa, independente se a sua pele é mista, independente se a sua pele é seca você precisa ter um hidratante e lógico que todos os produtos que eu vou falar aqui pra vocês não são produtos específicos então, ah, a Milena mostrou aquele produto no vídeo, eu vou ter que usar aquele produto não! eu venho aqui falar pra vocês categorias de produtos que você pode encontrar e adaptar pra sua pele pro seu tipo de pele e também de acordo com o que você gosta, né? enfim, de repente você tem o mesmo tipo de pele que eu, mas você não gosta de determinado produto que eu vou mostrar aqui e aí gente, um dos itens que eu tenho usado muito e assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de hidratante pra eu gostar de hidratante, tem tipo mil requisitos antes do hidratante passar na minha lista de tipo não, esse hidratante aqui é realmente bom mas mesmo assim, eu não deixo de passar alguma coisa hidratante no meu rosto um produtinho que eu tenho amado usar é um serum então não necessariamente você precisa pegar aquele lá, seu hidratante e tal e passar no rosto, mas passa coisas que sejam hidratantes uma das coisas que eu tava falando que eu gosto bastante de usar é esse mineral 89 da Vichy ele é uma água termal, só que tem uma capacidade mais hidratante do que só a água termal então assim, se você tá iniciando, se você já é velha na maquiagem usa hidratante, usa alguma coisa que hidrate o seu rosto lógico que de acordo com a sua pele, de acordo com a sua necessidade e lógico que eu também procuro um dermatologista pra você poder saber todas essas coisas de tipo de pele, sua pele precisa é importante também, eu acho, dar uma dica aqui pra vocês rapidinho que a primeira vez que eu fui na dermatologista, eu fiquei assim gente, eu não tenho dinheiro pra comprar nada disso então, é importante também você conversar com o seu dermatologista pra que as coisas que se adequem à sua pele, se adequem também ao seu orçamento, né? senão não faz nenhum sentido e você vai à toa isso é uma dica que está fora do tema desse vídeo mas é uma dica pra você guardar e levar pra vida próxima coisa que mudou a minha vida foi encontrar uma base e que, assim, não importa a estação, não importa o ano, não importa o lugar que eu esteja eu sei que é a base da minha vida então você precisa ter a base da sua vida eu trouxe aqui um exemplo pra vocês que é realmente aquela base, assim, minha coringa, sabe? ai, sei lá, esqueci a minha necessaire, tô numa viagem preciso comprar uma base que eu sei que vai funcionar é a base da MAC pra mim é importante você escolher uma base que, assim, dá match com a sua pele dá match com o seu tom eu tenho outras bases, eu amo outras bases mas eu tô falando aqui daquela base, assim, que você sabe que a chance de dar erro é muito pouca ou muito pequena próximo item também é um clichê da maquiagem mas, assim, já vou aproveitar aqui que eu tava com a base na mão e vou falar pra vocês que é protetor solar eu sei, eu sou chata, eu sempre repito isso em vídeo principalmente de cuidados com a pele principalmente de coisas, assim, de maquiagem mas você precisa passar protetor solar se você tem 20 anos e está assistindo esse vídeo eu tenho certeza que você vai me agradecer daqui a uns 20 por eu ter te dado essa dica e sem você seguir por você ter seguido essa dica pra mim, protetor solar é tipo escovar os dentes hoje em dia pode parecer exagero, mas eu não estou exagerando, é verdade e aí você pode falar ai, Milena, mas hoje tá chovendo passa protetor solar ai, Milena, mas eu não moro em cidade de praia nenhuma desculpa não, isso não é desculpa ai, Milena, mas eu vou passar o dia inteiro dentro de um escritório fechado a tela do computador interfere na sua pele então, passa protetor solar porque assim, você vai me agradecer e se você não encontrou ainda um protetor solar que você goste que ai, não funciona muito com a minha base tô achando que tá fazendo um efeito reverso é, não reverso, né? porque senão vai queimar a pele não tá funcionando, tá estragando a minha base acho uma base que tenha fator proteção solar e que seja confiável, né? porque não adianta tá lá na embalagem que tem protetor solar e no caso não tem isso é super importante, gente a pele, ela tá sujeita e exposta a diversas luzes principalmente com as tecnologias eu não sou nenhuma especialista então eu não posso falar nada muito a fundo pra vocês mas, sei lá, deve ter uns 3 anos que eu passo protetor solar todos os dias e eu sinto muito a diferença na minha pele principalmente em quesito de oleosidade o que eu uso é o Antelius Erlicium da La Roche-Posay ele tem uma tecnologia que não deixa o rosto ficar muito oleoso e tal já mostrei ele aqui várias vezes pra vocês mas, como eu já disse ache algum produto que seja bom pra sua pele que seja bom pro seu orçamento também próxima coisa que, assim, mudou minha vida esse ano foi óleo demaquilante eu descobri ele através daqueles passos de K-Beauty inclusive eu gravei um vídeo aqui pra vocês falando sobre o meu ritual de K-Beauty eu vou deixar aqui nos créditos pra você assistir se você ainda não assistiu e, gente, óleo demaquilante é tipo assim ele salva a minha vida todos os dias quem inventou isso? precisa de um prêmio precisa ganhar alguma coisa quem inventou isso gente, óleo demaquilante é um olhinho que você aplica na pele com a pele ainda seca e aí você vai fazendo movimentos, assim, circulares no cílio, no rosto, na sombra, no batom, enfim e a maquiagem sai completamente assim, sai tudo vocês já me deram várias dicas de outras marcas o que eu tenho é da Clinique mas tem The Body Shop que tem tem Biorec que tem a MAC também tem enfim, tem várias marcas que tem mas esse aqui da Clinique foi o que eu comprei e, assim, tá durando muito eu acho que eu comprei ele mais ou menos em julho a gente tá agora em novembro e eu uso ele todos os dias, assim todos os dias, de verdade porque ele é um produto super fácil eu chego tarde da faculdade eu chego cansada aí eu vou lá, dou três bumps assim na mão passa no rosto e a maquiagem sai completamente eu tô apaixonada por esse óleo eu acho que se você tem uma rotina agitada se você tem preguiça investe, compra um, que ele dura muito dois, que ele é muito prático e três, que revolucionou a minha vida próxima coisa que também, assim, gente depois que eu descobri isso eu fiquei pensando Milena, como você não tinha passado o suante como você não tinha comprado o suante que pode parecer super óbvio, viu pra você que já se maquiei que, tipo, nem lembra de quando você era iniciante na maquiagem mas é iluminador eu demorei, sei lá três anos me maquiando assim, gostando de fazer maquiagem pra usar o iluminador eu achava que, tipo, ai, vou comprar quero muito comprar mas não sei se eu vou saber usar e tudo mais mas, assim, hoje em dia eu não consigo imaginar minha vida meus vídeos minhas maquiagens sem iluminador sei lá, eu sempre falo aqui pra vocês que eu amo andar iluminada que eu amo me sentir iluminada mas é realmente esse poder que iluminador tem comigo tipo assim eu posso estar com uma maquiagem super leve um blushzinho um rímelzinho quando eu passo iluminador eu me sinto, assim a mulher poderosa, entendeu então, assim pode ser que outro item de maquiagem faça isso com você mas é bizarro como isso funciona pra mim eu me sinto muito bem quando eu tô com iluminador e aí fica a minha dica que principalmente você é iniciante se você também tem esse medo de ai, não sei se eu vou gostar não sei se eu vou saber passar e tal um, assiste meus vídeos que você vai saber passar e dois, descubra um que seja bom pra sua pele, sabe algum que não seja tão iluminado assim começa com algum mais fácilzinho algum com menos brilho porque aí pode ser que funcione pode ser que nossa, quero mais brilho aí você vai comprar outro que tenha mais brilho ou pode ser que você não goste também pode acontecer, né mas eu acho bem difícil porque eu me sinto assim a rainha iluminada quando eu tô de iluminador e o último item eu tinha separado só 5 itens mas eu preciso falar desse item aqui pra vocês você sempre perguntou no meu cabelo e tal mas uma das coisas que eu aprendi que é fundamental você precisa ter se você também usa por exemplo equipamentos de secagem ou babyliss ou qualquer coisa é importante você ter protetor térmico depois que eu comecei a fazer isso eu senti uma diferença assim gigante principalmente pra mim que tenho coloração no cabelo sabe eu sinto que meu cabelo não fica tão danificado de verdade e também não adianta nada você ser loira ter o cabelo lindo e não ter o cabelo lindo por causa da falta de proteção térmica por causa do descuido com o cabelo acaba que as pontas não ficam bonitas a cor não fica bonita então isso foi uma das coisas que eu aprendi assim na marra na prática e é isso gente esses foram os meus itens que eu acho que se você não tem você precisa ter são itens assim que ou facilitam muito a minha vida ou me fazem sentir maravilhosa porque merecemos e é isso eu espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever aqui no canal deixar o seu like pra mim e a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau tchau